A turma que está animando o Natal em Paracambia. Vamos falar com esse que é o Papai Noel. Sou Grinch. É, viu? Ele sabe tudo e mais do que ele, ninguém sabe. Vamos falar. Você está animando o Natal em Paracambia? Não estou animando não. Não gosto do Natal não. Também não gosto não. Quer morrer alguém hoje? Não sei. Não sei também. Vamos falar então com o outro agora. Vamos falar com o outro cara lá. Esse aqui, esse aqui, esse aqui. Eu, esse aqui. Você é você. Eu, sou eu. Agora vou falar aqui, preste bem atenção. Você é filho da sua mãe desde quando nasceu? Vamos ouvir a resposta Brasil, vamos lá. Um pouco antes, desde que eu estava na barriga dela. Errada a resposta. Vai aprender cultura com o Sérgio Som. Desde quando foi registrado no cartório. Assina Sérgio Som. Vamos, é, é, é que tá. Obrigado. Mas se eu estava na barriga dela, como é que eu... Não, foi no cartório. Provou que você é filho. Antes era intriga da oposição. Vamos falar com esse aqui. Vamos falar com ele rapidinho aqui. A gente está falando. Olha, olha. Olha, olha. Ele está de fio. Olha, olha. Menino, você é fera, menino. É, ué. Olha, quando eu aprender, eu vou fazer. Vai fazer também? Vou. Então, é isso aí. Eu não vou fazer agora, eu vou fazer mesmo. Vamos falar com a moça agora. Vamos falar com a moça aqui. Olá. Como é que é o seu nome? Eu sou a mamãe Noel. Desejo a todos um feliz Natal. Mensagem. Vamos falar agora com esse meninão aqui. Vamos lá. Vamos falar com a moça. Como é que é o seu nome? Eu sou a ajudante do Papai Noel. Ah, ajudante do Papai Noel. Doente. Eu acho que ele deu essa cartinha. Vou fazer minha cartinha. Quem não fez a cartinha, faz a cartinha. Pega pra gente que eu disse que é o seu nome. Beleza. Pronto, olha lá. Tchau, tchau. Falou. Alô. Como é que é o seu nome? Francinei. 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 Isso. Francinei, você também faz teatro. Sim, eu trabalho no Recife Municipal de Teatro. Aqui em Paracanil. O Natal, e quem quer aprender teatro com você? Fala lá com a câmera. Olha só, quem quer aprender teatro na nossa cidade? Vamos lá. A gente vai estar abrindo as inscrições no início de fevereiro. São seis meses de curso. Quatro meses a gente pega o recesso ali no meio do ano. E abre novamente em agosto. Então, quem quiser fazer teatro, está convidado. E a boa? É de graça ou tem que pagar? É de graça. Oferecido pelo município. O município é a prefeita Lucimar. Exatamente. Trabalhando pelo povo. Um abraço. Meu amigo, fiquem na paz. Obrigado. Tenha uma boa noite. Tchau pra vocês.